A sétima remessa de vacinas contra a Covid-19 com 24.800 doses do imunizante Coronavac chegou a Manaus na manhã desta quarta-feira, dia 10 de março. Com esse montante somado ao que o Amazonas já havia recebido, será possível vacinar 90% do público de 60 a 64 anos na capital e 45% desse público no interior. A vacina foi recebida pelo governador Wilson Lima no Aeroporto Internacional, Eduardo Gomes. A gente vai continuar fazendo todo o esforço que a gente pode para que nós possamos nos manter em primeiro lugar na vacinação no Brasil porque isso é importante para que a gente consiga sair o mais rápido possível desse processo de pandemia e proteger a nossa população. O governador ressaltou ainda que mesmo com o avanço da campanha de imunização é preciso que todos continuem seguindo com os protocolos de segurança. A pandemia ainda está aí, então é importante que a gente não baixe a guarda. Vamos continuar com todas as medidas sanitárias para que a gente possa proteger um ao outro. O novo lote de vacinas foi escoltado do aeroporto até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde. Dependendo do município e da dificuldade de acesso, a liberação das doses poderá ser feita a partir da tarde desta quarta-feira, dia 10 de março. Nós pegamos as informações das doses anteriores recebidas, a cobertura vacinal atual, o estoque dos municípios, fazemos o levantamento da população para fazer a liberação do quantitativo por doses para cada município, principalmente aqueles difíceis de acesso que estão tendo a oportunidade de fazer algum tipo de transporte para o município, ele entra em contato, nós liberamos a vacina para otimizar a distribuição. A Moni Spanner para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.